É, sobre a tua vida eu vou profetizar, a igreja tá profetizando, nós rompemos isso, mas nós não cumprimos a finalidade. Qual que é a finalidade do profético? Não é pra gerar um barulho, um movimento. Gerar pais e filhos e filhos e pais. É pra gerar pais e filhos. Porque a igreja não pode ser uma igreja de irmãos. Uma igreja de irmãos é uma desgraça. Meu Deus, olha isso aí, crente. Igreja de irmãos, não. É porque, veja bem, irmão compete com o irmão. Os irmãos de José queriam matar ele. Eu tenho duas irmãs. Pega aí, crente. Eu tenho duas irmãs, certo? Eu sou o caçula. Quando a minha mãe deixava eu e minhas duas irmãs, o pau quebrava em casa. Porque a minha irmã dizia assim, não, a mãe mandou foi você. Não, mandou foi você. Não, o que você quer mandar aqui? O que você manda aqui? Eu sou o mais velho. Não, por que o pai deu pra você e não deu pra mim? Então, igreja de irmão é assim. Ah, o pastor Pedro chamou aquele cara pra pregar, mas não chamou eu. Por que ele tá tocando e não tô tocando? Igreja de irmão é uma desgraça. Meu Deus. Verdade. É, porque, e outra coisa, irmão não gera filho. Irmão com irmão, não. Não, irmão com irmão não gera filho. Qual é o propósito de Deus? Quando Deus quis multiplicar a imagem dele na terra, o que ele fez? Ele colocou um pai e uma mãe. Quando Deus quis gerar a nação de Israel, ele colocou um pai e uma mãe. Então, uma igreja que multiplica não é uma igreja de irmãos. É uma igreja de pais e filhos. Uau. Maravilhoso. Você entendeu? Então, veja bem. Se a unção profética não gerar uma paternidade, não vai gerar filhos. Eu tenho que aprender a ser pai e ser filho. Exatamente. Lógico, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que nós estamos dizendo. É lógico. Que se você tem pais e filhos, você vai ter irmãos. Só que a mentalidade não é de irmãos. A mentalidade é, eu sou filho, você é meu pai, mas eu também vou ser pai. Porque qual que é o projeto do pai? Que os filhos se transformem em pais. Isso é maturidade. Maturidade. Isso é maturidade. Agora, quando eu tenho a mentalidade de irmão, é uma mentalidade de competição. Você tem, eu não tenho, eu não sou. Então, assim, esse nunca foi o propósito de Deus. Muito bom. O propósito de Deus é gerar uma paternidade. É gerar uma família de pais e filhos.